Olá Brasil, olá minhas amigas, meus amigos, sou o Vidente Carlinhos, eu gostaria, vou fazer pra vocês umas previsões, umas duas previsões aqui da cidade. Bom gente, eu estou no Paraná e de vez em quando eu faço um levantamento pra algumas prefeituras, pra alguma cidade do Paraná. Ano passado eu fiz pra Curitiba, aí retrasado quando eu falei do Beto Richa, mas agora eu quero falar pra vocês, uma das maiores prefeituras do estado do Paraná, deve o barraco cair a qualquer momento, a qualquer momento, uma das maiores prefeituras de uma das quatro maiores cidades do Paraná. Claro que não estou falando, eu não estou falando de Curitiba, depois de Curitiba eu estou falando de uma das terceira ou quarta cidade maior do Paraná, tá? Deve tá, a casa deve cair a qualquer momento, tá? Pra uma prefeitura, pra um prefeito de uma das maiores cidades do Paraná, depois de Curitiba. Eu só não tenho como afirmar pra vocês se é Londrina ou se é Maringá, tá? É mais provável que é Maringá. Alguma coisa muito grande eu vejo acontecendo na região de Maringá, envolvendo a prefeitura, envolvendo o prefeito atual. Então, preste atenção, vocês do Paraná, nós do Paraná, alguma coisa muito grande deve explodir a qualquer momento na prefeitura de Maringá, alguma coisa acontece na prefeitura de Maringá, hoje é 21 de fevereiro, tá? Janeiro, fevereiro. Então, preste bem atenção, nos próximos dias eu tenho certeza, alguma coisa muito grande deve acontecer na região de Maringá, envolvendo a prefeitura, o prefeito, não dá pra saber o quê. Alguma coisa muito grande tá vindo por aí, mas muito grande e vai ser um escândalo, pelo menos é o que consta, pelo menos é o que eu vejo no momento, tá? Alguma coisa muito grande. E ao mesmo tempo, mandar um recado também pro prefeito de Londrina. Se prepara, prefeito, fica ligeiro, porque tem gente ao seu redor aí que vai trazer danos grande, muito grande. Então, mandando um recado também pro prefeito de Londrina, abri o olho dele aí porque eu vejo o barraco caindo por pessoas terceiras, próximo a ele, viu prefeito? Boa sorte pra vocês aí, viu gente? Fica com Deus.